Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazone, vídeo de hoje clássico. Seja muito bem-vindo ao canal aqui no Domingão, porque todo domingo a gente fala sobre a Itaúsa. Pois bem, papo do vídeo de hoje, pessoal, passando pelo disclaimer para vocês. Disclaimer não, pelas principais pautas, depois o disclaimer, para você ver se se interessa pelo vídeo ou não. Vou comentar sobre a agenda de dividendos, e também dar mais um repique aqui sobre os dividendos da Itaúsa, que eu tenho lá os 43, 45 centavos para o ano. Foram pagos mais 2 centavinhos, então chegamos a 37, o gráfico já foi ajustado. Então vamos lá aos pontos de aportes do Brunão para o mês de junho. Vamos ver quais são eles, agora com os ajustes de 2 centavos, certo? Mais a agenda de dividendos, dividendos da Itaúsa. Aí a gente passa para os índices setoriais da B3. Acho que é importante a gente comentar, então vou dar um zoom para vocês aqui nos principais índices da B3, quem está ganhando o jogo, qual a visão que eu tenho, incluindo, corroborando com essa visão, esse gráfico de curva de juros versus a Trisul, mas poderia ser a sua small cap de preferência, a sua construtora de preferência. Muito importante saber em que momento do ciclo estamos vivendo e o que o Bruno acha que vai acontecer para a direita desse ciclo e o que aconteceu para a esquerda já nos dá muito de conteúdo para os próximos ciclos, para a sua experiência como investidora, a minha também, óbvio. Depois a gente fala um pouquinho sobre a Itaúsa, composição acionária, o que ela tem em cada empresa investida, e até uma curiosidade, quantas pessoas da Itaúsa estão no board, na administração fiscal das empresas investidas, então acho que talvez seja interessante você saber. Algumas curiosidades então sobre a companhia, sobre as marcas, sobre as empresas específicas, a gente vai passar por elas. Bateu não o CDI, já foi muito divulgado aqui no canal, mas vamos lá, é um investimento tranquilo para ter sido feito nos últimos 30 anos, e aí eu comento um pouquinho sobre os ciclos das ações dentro do portfólio da Itaúsa que são mais sensíveis a juros, então o papo vai ser muito linkado a juros, vou falar da Alpargatas, vou falar da Dexco, e aí a gente termina com o Ibovespa de maneira geral, utilizando o fôlego de mercado, utilizando o Market Bread, o preço-lucro da Itaúsa como está hoje, e análise técnica, os pontinhos já atualizados, boa parte deles com 2 centavinhos a menos, porque tivemos a data X dos 2 centavos de JCP. Bacana pessoal, feito isso eu passo agora sim para o disclaimer para vocês, do disclaimer a gente vai para o convite aqui, considere se inscrever, todo domingão aqui no Clube dos Dividendos no YouTube, eu, Bruno Mazzoni, posto vídeo sobre a Itaúsa, hoje é sábado, um dia atrás, ontem para vocês que vão assistir esse vídeo, legal, mas todo domingão é publicado, compartilhado, sabadão eu gravo, é o dia de gravação, então considere se inscrever por semana, durante a semana, são 2 vídeos por dia, aos domingos, hoje por exemplo, são 3, serão 3, então aqui fica o convite para você, agora sim, pessoal, vamos para a agenda de dividendos, para quem gosta de acompanhar, eu acho que o grande destaque fica, permanece com o Banco do Brasil e Petrobras, são os grandes destaques aqui para a semana, 7% de dividend yield para Petrobras, cerca de, o Banco do Brasil é o segundo dividendozinho, então esse aqui é 0,64, vamos lá aos valores e as datas, Banco do Brasil dia 12, data corte, Petrobras também dia 12, então não vai ser essa semana, próxima semana, quem que vai mandar bala nessa semana aqui, pessoal, no dia 7, vai ser a FESA 4, então FESA dia 7, data corte, dormiu, acordou dia 8, ou se for final de semana, no próximo dia útil, pagamento dia 22 de junho, R$0,75, é um bom valor, o que representa aqui 1,55% de dividend yield, então para a semana, pessoal, eu fecho com FESA, por hora, Ferbasa, se vocês quiserem, deixem nos comentários, eu comento sobre a companhia, eu sei que o pessoal da Trígono tem grande posição, eu tinha, não sei se tem ainda na Ferbasa, então a empresa de ferrocromo, líder aqui na América do Sul, interessante também para o trade aí de estag inflação, nova composição geopolítica, dinâmica geopolítica, crescimento global, tá, então Ferbasa é o destaque, depois eu já deixo vocês engatilhados aí, difícil vender bolsa, com Petro pagando 7% de dividend yield no dia 12, tá, e Banco do Brasil também tem o seu dividendo, mais um, tá, JCP no caso, líquido aí, 64 centavinhos para vocês, ah, perdão, não é 64 centavos, não, é 28 centavos líquido no BBAS, tá, e vai ser ali 1,80, quase 1,90, na verdade, para a Petrobras, certo, pessoal, depois vem Cambuci, Mdias Branco, JHSF, Banestes e Itaú, mas aí, né, numa próxima semana, eu atualizo para vocês, a Itaúsa, especificamente, pessoal, está com uma média líquida de 36 centavos, esse ano já pagou 37, eu considero que ela vai pagar entre 43 e 45 centavos, tá, isso que eu imagino para a Itaúsa, então a minha projeção seria ali, vamos supor, 45 centavos, tá, tira 6 porça, vai para 7 reais e 50 centavos, ou seja, a Itaúsa está um pouquinho acima do preço do teto, dividendos, o pessoal do Barça já não gosta muito dela, agora menos ainda, porque ela está se aproximando, muito próxima lá, dos seus 9 reais, fechou em 9,10 para ser exato, então, não está mais barato, o desconto aconteceu, principalmente ali em março, um pouquinho em abril, agora, pessoal, junho e parte de maio, Brunão, foi diminuindo os aportes, tá, em todas as minhas ações, tá, e agora junho é o grandíssimo mês da prefixada para mim, eu estou em obra nesse apartamento aqui, vou iniciar a obra, então também estou, está exigindo capital D mais um do meu lado aqui para a obra, para eu mobiliar e deixar bonitinho esse escritório aqui, que é um apartamento, então também tem a dinâmica pessoal minha, mas em termos de calendário de ano, o que junho representa para mim, tá, junho representa uma última compra, tá, se possível técnica, não daqueles aportes mensais meus, se possível ordem limitada, tá, porque aí eu passo a segunda quinzena de junho, a primeira quinzena de julho, a segunda, o julho inteiro, a segunda quinzena também, e agosto sem aportar, só observando, tá, essa é a minha, meu modo desoperante pessoal, porque sazonalmente, Bolsa Brasileira principalmente tem rali, tá, o minério para de cair nessa bexiga de ano, nessa curva de ano, nessa final de primeiro semestre, tá, o petróleo sobe sazonalmente, está difícil, mas eu ainda acredito que sobe, é, tem sido assim nos anos, assim, estatisticamente o petróleo é comprador por causa que no hemisfério norte, né, Estados Unidos e Europa ali é verão, principalmente Estados Unidos, consumo aumenta, o PEP corta a produção, aquela coisa toda, aquela dinâmica, né, de cartel, então acredito que Bolsa é para cima, tá, com isso eu vou diminuindo os aportes na alta, Bolsa, esperando queda em agosto, agosto, mês do desgosto, tá, petróleo eu acho a máxima ali em julho, agosto, cai depois, minério de ferro continua, ah, sem muitas, sem muitos movimentos, ele só vai subir lá em outubro, tá, setembro, outubro, então eu tenho essa janela de agosto a outubro, de volta às compras na Bolsa, isso independentemente do ciclo de juros, tá pessoal, é só, realmente eu diminuo os aportes agora, nesses meses, tá, aumento em março, né, sempre dá aumento em março, tento também em abril, aí em maio, junho, julho, vou diminuindo para não dizer que não compro, e agosto eu tenho sempre a expectativa de queda para a Bolsa, legal? Se vai acontecer esse ano? Não sei, eu nunca deixo de comprar, importante, tá, mesmo sendo analista técnico, eu nunca deixo de comprar, eu só diminuo e aumento, diminuo e aumento, essa seria a dinâmica. No ano, pessoal, qual o setor que mais sobe? É o setor imobiliário, tá, o segundo, financeiro, desses dois aqui, eu acho que o mais exiliente é o financeiro, o Itaúsa está nele, o terceiro, small caps, de maneira geral, o quarto, utilidade pública, depois a gente já vai para o zero a zero, Ibovespa, tá, e aí, no negativo, mas querendo subir, o índice de consumo, veja que o setor de construção civil foi na frente, o de consumo é o cinza, está chegando agora, educacional aqui, que é educacionais futebol clube, bacana? Então, construtoras já foram, cavalo de corrida, acho que os próximos cavalos aí, para o junho e julho, vão continuar sendo um pouquinho das construtoras, mas mais das educacionais, acho que de classe de ativo, e as small caps lucrativas também, tá, podem respirar bastante, uma Pets, por exemplo, uma Tots, por exemplo, outras empresas aí, sem dúvida nenhuma, vão respirar e transformar o small, o Trigui 11 aqui, em um índice que bate o Ibovespa, já está batendo, deve continuar batendo, tá, agora, com a alta, o Brunão vai diminuindo, e, especificamente, 2023, provável que junho, não digo junho, mas julho, seja o último mês de prefixada 13,75, então, prefixado, vai ganhar aqui a minha atenção, se sobrar um cascalinho, também vou aproveitar um prefixado, para seis, no máximo, 12 meses, tá, porque Bruno especula que a Bolsa não vira esse ano, ela continua lateral, se chegarmos aos 123.500, tá, 125, 123, é o melhor momento para se vender, para uma volta aos 106, para uma volta aos 102, tá, a Bolsa mantém mais um ano de lateralização, eu não vejo a Bolsa arrumando para novas máximas, se arrumar, show de bola, como eu falei, eu não deixo de comprar, eu só vou comprando menos, então, especulo, mas ainda compro, só especulo o quê? Na intensidade, certo, isso olhando para a carteira previdenciária, tá bom, pessoal, trading, a carteira que eu estou no CDI lá, pô, eu estou vendendo várias, já estou quase zerando a carteira, porque eu estou lucrando e ganhei dividendos ainda, tá, então, está show de bola esse ano aqui, para aplicador financeiro de longo prazo, talvez, se a Bolsa virar, a gente vai ter que comprar a mês a mês mais caro, então, passou o inverno, passou o melhor momento, o Jon Snow aqui, o Winter's Coming, passou, tá, da família Stark, ou Targaryen, se você se preferir, do Game of Thrones, nerdices aqui, mas, enfim, agora começa uma primavera, se você já acredita que a Bolsa vai mandar bala, já estamos na primavera, logo, logo é verão, tá, eu acho que ainda vem o outono, tá, se não o inverno, já passou o inverno, agora é o outono, Bolsa ainda lateral, e aí sim, 2024, tá, a gente pode olhar, ou talvez 2025, a gente pode olhar para um novo 2017, de tendência de alta ali, tá, interessante, só queria passar isso para vocês, então, sem me alongar muito, importantíssimo, gravei vídeo da Trisul, gravei vídeo macro, deixo aqui para vocês nos cards, curva de juros e small cap, específica curva de juros e setor de small cap, também, muito importante, acho que a gente aprendeu, pessoal, seja aqui no canal, ou vocês que consomem outros canais, boa parte dos contribuidores aqui do YouTube, falaram, falaram, né, e eu acredito que falam ainda, sobre curva de juros, sobre a relevância, principalmente na minha, no meu canal, da intensidade, diminui, aumenta, de acordo com os juros, de acordo com o ciclo monetário, que impacta a curva de juros, então, acho que está super legal, a gente está na iminência, tá, de reverter os juros longo, isso é importante, esses juros aqui é o 29, tá, de reverter tendência, romper aqui mínima, pré-eleição, pré-durante e pós-eleição, tá, isso é um movimento muito importante, veja que a gente chega, no fim da tendência de alta, ali entre PEC dos precatórios, PEC eleitoral, PEC da transição, tá, já estávamos ligeiramente aqui, lateralizando, e agora a gente, começa a tentar reverter, de alta, lateral, agora para baixo, Bruno, acha que não vem para baixo, ainda, embora seja um sinal técnico ali, quase de rompimento, tá, eu acho que volta e estabiliza, tá, volta e estabiliza, agora, se a gente romper para baixo, aqui pessoal, e continuar fechando juros, tá, com certeza a sua small cap, que estava numa baixa, começa a lateralizar, e o meu cenário, é que ela lateraliza ainda, certo, mas em vez de vir para o meu cenário, se o juros fechar, é o oposto pessoal, a gente vai começar a ver, mesmo com prejuízo, etc, tendência de alta, a reversão para alta, e aí, quando a gente olha para a janela, do investidor de longo prazo, tá, a janela foi curtinha, e eu gravei aqui para vocês, no caso da Trisul, tá, poderia pegar outras small caps, né, no caso da Trisul, a janela se deu ali, de junho, de junho, julho, 2022, a fevereiro, de 2023, muito pequena, tá, para você ter comprado bem, se a gente já reverter, para a tendência de alta, aqui, manda bala, eu acho, que essa janela vai ser maior, a gente volta aqui, para os patamares próximos, no caso da Trisul, de 3,50, aqui, etc, a gente volta, para próximo, ou 50% das mínimas feitas, ainda esse ano, para ter mais um semestre de aportes, de outono, para depois da primavera e verão, vamos assim dizer, esse é o meu cenário, tá certo, pessoal, bom, Itaúsa, tem posição no Itaú, na XP, na Alpargatas, na Dexco, Alpargatas e Dexco, pessoal, aqui, são as duas empresas mais conectadas, com o gráfico anterior, de juros, tá, são as empresas que, quando a gente olha para o gráfico, tá, a resposta foi iminente, na fechamento de juros, aqui é um gráfico mensal da Alpargatas, olha o mês, como foi forte, o mês de maio, tá, o céu em meio, igual ao E, não aconteceu para ela, tá, todo o período aqui, foi de queda, tá, agora não, uma resposta autista, legal, a minha tendência, a minha, o meu cenário para Alpargatas, é que, pô, chega de queda, mas lateraliza, para depois vir aqui, para alta, lá nos 20 reais, 21 reais, um outro ciclo, não esse atual, tá, mesma coisa, quando a gente olha para a Dexco, tá, a Dexco, pessoal, em 2022, 2021, a 2023, teve um 2008, tá, esse ciclo de queda, aqui, 2021, a 2023, 2021, ali, ciclo de juros, etc, a 2023, caiu 70%, em 2008, ela caiu 80%, então, não vou dizer que, foi um 2008 em porcentagem, mas em valor nominal, 2008 foi 6 reais e 57 para a Dexco, esse ano aqui, esses dois últimos anos, foi de 13 reais, tá, o dobro, certo, então assim, já vejo que o ciclo de queda, o inverno, passou, para as small caps lucrativas, tá, agora é hora de lateralizar, para depois, a gente chegar no verão, minha opinião social, acha que daqui, vamos para cima, vai romper máxima, e eu estou errado, ou seja, operacionalmente, você não tem que diminuir, a intensidade agora, você tem que manter, no mínimo, a intensidade agora, ou se quiser, até aumentar, legal, então acho que só essa é a diferença, que eu queria trazer para vocês, curiosidade, a Itaúsa tem 16 assentos no Itaú, conselho fiscal, 7 na Alpargatas, 19 na Dexco, então grande influência na Dexco, na CCR, 4, na Copa Energia, 7, na AEG, saneamento 3, e na NTS 1, certo pessoal, bem interessante, então Itaú, maior banco privado, a Alpargatas, maior fabricante de calçados, da América Latina, a AEG, a líder privada no saneamento básico do Brasil, ganhou o Rio de Janeiro recentemente, a NTS transporta cerca de 50% do gás natural consumido no Brasil, conectando o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Sudeste, ali os estados mais fortes, faltando só Espírito Santo, então fortíssima a NTS, CCR, nem preciso dizer, líder de concessões em aeroportos e rodovias do Brasil, mais 17 bi de receita, então a CCR realmente vai ser uma vaca leiteira logo logo, se já não for nos próximos anos, Copa Energia, líder no mercado brasileiro de engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito, da GLP, DEX com maior produtora de painéis de madeira, celulose solúvel, louças e metais, revestimentos também, quem não conhece aí a Hidra, a Deca, a Duratex, Duraflor, e a própria Portinari, eu que estou na concorrente aqui, no meu apartamento, que é a Porto Belo, tá certo? A Copa Energia, eu já falei, e a XP, todo mundo conhece aí, Plataforma Tecnológica de Investimento, Serviços Financeiros e Educação. Certo, pessoal? Então, baita de um portfólio, eu acho que é um portfólio muito amigável por longo prazo, a Itaúsa, que foi construindo esse portfólio, sempre via Itaú, principalmente, bateu o CDI, então ela, de 94 para cá, subiu 24.300, CDI 7%, então é uma boa empresa para se investir no longo prazo, minha opinião. Voltando para o ciclo do Ibovespa, pessoal, para quebrar um pouco o fato da Itaúsa, o papo da Itaúsa, pessoal, junho, então, para concretizar o meu palavreado, a minha ideia, a minha tese, o meu viés para o mês, está próximo aqui, dos 80% do Market Bread, com as três médias, isso só aconteceu praticamente dois anos atrás, em 2021, julho, topo de mercado, quando as três médias estavam aqui no vermelhinho, agora nós estamos, tivemos um refresco para a média de 20, mas a média de 50 está lá ainda, e a média de 200 está chegando, então, pessoal, diminua o aporte, diminua o aporte, porque eu considero que o Ibovespa ainda vai se manter lateral, topo de julho, mínima feita da PEC dos precatórios, ups, mínima feita da PEC dos precatórios, a gente ainda tende a fazer, se não topos descendentes, topos iguais, tá, então, ainda acho aqui o gráfico do Ibovespa, ainda acho que o desconto está no 102, 915 para baixo, clássico para vocês, PEC dos precatórios, tum tum, bacana, agora, o topo, pessoal, se não for descendente, vai ser muito próximo do 123 ao 125, não vai bater, acho que o 128, 130, que é a máxima histórica, beleza, então, esse é o meu cenário, a Itaúsa está barata ou cara, pessoal, está tranquila, está no preço, quanto está barata, pessoal, abaixo de 8, na minha opinião, para 2023, abaixou de 8, está barata, acima de 8, está neutra, até que ponto, pessoal, até os seus 10 a 12 vezes lucro, hoje, com o lucro crescendo, tá, ela se mantém a 7 vezes lucro, então, tem que tomar cuidado, esse preço lucro aqui, pode subir, com a diminuição do lucro, e a estabilização das ações, é o que pode acontecer com a Itaúsa, tá, acho difícil, o oposto, ela cair muito, nas ações aqui, tá, então, acho que está ok, entre 7 a 9, é o preço ok, de 8 para baixo, é desconto, de 8 a 9, é ok, de 9 a 10, estaria cara, tá, para as nossas reservas de valor, e aí eu finalizo com o gráfico da Itaúsa, já ajustadinha, a maioria dos pontos estão ajustados, pessoal, se não tiver, o capricho que vocês tem que ter aí, ao me assistir, é subtrair 2 centavos para baixo, tá, que foi o dividendozinho, o JCP, tá, o ajuste, então, para o mês de junho, o Brunão está onde? 8 e 49, tá, 8 e 56, está ali, principalmente 8 e 49, 8 e 44, tá, os descontos excelentes, pessoal, abaixo dos 8 e 40, tá, desconto para o ano, região pintada, tá, o que eu quero trazer para você, é onde que o Bruno faz rebalanceamento, é nos 9 e 70? Não, é nos 10 e 23? Não, somente nos 10 e 90 aos 11 e 70, é onde eu faço rebalanceamento para longo prazo, vendo, tá, não é opções, não é vender a ação mesmo, porque eu espero ela voltar para os 9, para os 8, caso ela venha para os 11, tá, então dos 11, pessoal, eu espero queda de 2 reais, praticamente isso, que vai representar lá os 21 a 22% de queda, tá no DNA dela de 2020 para cá, beleza? Passado disso, pessoal, o que eu vou destacar? Itaúsa bateu os 10 e começou a subir, o que eu estou mirando? Qual o mês que eu estou mirando? Reforma da Previdência, tá, como assim Bruno? Reforma da Previdência, análise técnica, tá aqui, eu vou tentar grifar para vocês, mas eu vou mostrar no gráfico pintadinho, tá, tá aqui, não sei se vocês viram, que é esse volumão, tá, aqui é a Reforma da Previdência, 2018 e 2019, tá, principalmente 2019, aqui ó, então, essa semana, pessoal, o que eu vou fazer, caso a Itaúsa rompa os 10? Eu vou pintar ela, o corpo dela, a abertura e o fechamento, porque nós estamos brigando de 2020 para cá, em termos de eventos na Itaúsa, entre Reforma da Previdência, Reforma da Previdência, tá, e fim aqui do caos do Circuit Breakers, esses dois grandes volumes, é o que a gente está brigando, tá, se a gente apagar, a gente está entre melhores vendas, melhores compras, melhores vendas, melhores compras, certo, se você acha que finalmente, depois de 3 anos praticamente, a gente rompe, tá, o que eu vou utilizar, esse desconto aqui ó, vai sumir, ele vai ficar no gráfico, mas vai diminuir muito a probabilidade, eu vou entrar para cá, então dos 9,13 agora, 9,30 aos 8,44, 8,40, vai ser o desconto, tá, porque evento, volume, intensidade, o gráfico tem preço, tempo, intensidade, eu estou usando aqui intensidade agora, para desenhar essa estratégia, tá, por isso que eu acredito, que se vier aos 11, ele volta, para onde tem volume, volta para os 9,30, 8,40, então eu faço esse rebalanceamento, acreditando que ele volta para cá, assim como rompeu, eu deixo minhas ordens ali, até chegar aos 11,70, 11, até chegar aos 10,90, aos 11,70, essa estratégia, essa é a minha estratégia da Itaúsa, pessoal, tem mais delongas, ótimo domingo para todos vocês, certo, e vejo vocês no próximo vídeo, links na descrição, sempre de parceiros pessoal, também do nosso conteúdo educacional, e eu deixei os cards lá, o vídeo macro da semana, de 30 minutos, tchau, 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 tchau,